Aí pessoal, estamos aqui em Barreiros, Pernambuco, esse é o cachorro que descasca coco, vamos lá Ralf, descasca o coco, todinho viu, todinho, descasca o coco, todinho, muito bem, todinho, vai fazer o peixe de coco, bora, descasque Descasca o coco e meia hora, já descascou o trem, esse é o quarto Tá quase lá, vou só o restinho Força Ralf Força 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 Vou colocar no YouTube Força 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 Força